Já tô tirando onda, a promessa já foi paga Eu vou curtir, eu vou beber, partiu balada Cetão já tá rolando, galera animada Tequila, black, red bull e cervejada Meu bote tá colado, não tô devendo nada Vou beber todas e dormir de cara inchada Quero beijar na boca, sair na hora errada Curtir a vida sem sofrência na parada Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê se você não quer Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a fase é voar Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê se você não quer Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a fase é voar Balada premier Vem com o Matheus Borges, vem ver Já tô tirando onda, a promessa já foi paga Eu vou curtir, eu vou beber, partiu balada Cetão já tá rolando, galera animada Tequila, black, red bull e cervejada Meu bote tá colado, não tô devendo nada Vou beber todas e dormir de cara inchada Quero beijar na boca, sair na hora errada Curtir a vida sem sofrência na parada Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê se você não quer Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a fase é voar Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê se você não quer Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a fase é voar Balada premier Vem com o MP Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a fase é voar Balada premier Balada premier Eu avisei, né?